De tanta anda com mina na garrupa, minha 160 cansou Vou dar o tempo pra minha bichinha, mas vou lançar Pesquisei, pesquisei Tô em dúvida qual eu solto na pista, se eu lanço a capitão Oi, lanço a São Paulina, já liguei pro vendedor Pode fazer um favor Sacada, ponta, descapita, meus retrovisores Oi, saindo da agência, com minha traseira no grau Quem viu aquela cena, falou, o menino é Onde eu tô passando, todas elas querem fuder Só porque o pai não vou lançar nova XR Onde eu tô passando, todas elas querem fuder DJ, 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 não vou lançar nova XR Onde eu tô passando, todas elas querem fuder Só porque o pai não vou lançar nova XR Onde eu tô passando, todas elas querem fuder 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 Aonde eu to passando todas elas que eu potei Só fui que o país não foi lançando a roupa de Zé E eu já comi a dor do mundo, agora tô até vindo Todo dia da semana faço rodinho de bucina Hoje vou dar trabalho a quebrada de piatura Vou passar coitade de chiro com a gata na garota Aonde eu to passando todas elas que eu potei Só porque o país não foi lançando a roupa de Zé Aonde eu to passando todas elas que eu potei E eu já comi a dor do mundo, agora tô até vindo E eu já comi a dor do mundo, agora tô até vindo